Eu sou jornalista, tenho pós-graduação em cinema documentário, esse filme que vocês vão assistir é um curto documentário que eu produzi nesse curso, coordenado pelo cineasta Eduardo Escorel, tenho um mestrado na área social, tenho uma pós-graduação aí dentro do jornalismo, em marketing, depois meu caminho já na psicologia, psicologia positiva, tenho uma formação em análise comportamental e aí dentro da graduação em psicologia eu fui para o caminho da gestal de terapia, mas estava comentando aqui com a Gilda, que mesmo indo para uma outra abordagem, essa é uma abordagem que inclusive o seu criador, um dos seus criadores veio da psicanálise, então a gente acaba afetando e a psicanálise ela é a base, não tem como a gente não deixar de perder essa fonte, estou também fazendo uma formação em terapia de família, de casal, por conta do atendimento a mulheres, pacientes oncológicas, eu fiz também uma formação em estimulação cognitiva para ajudar essas mulheres, porque a quimioterapia ela traz muitas questões, pós-tratamento, uma delas são os episódios de esquecimento, então eu queria ajudar um pouco mais, além da escuta ativa, além das trocas dentro do consultório, eu queria poder dar uma contribuição adicional, não significa que eu vá fazer só a exploração cognitiva, mas eu acho que vem dentro desse olhar mais integrativo, eu trabalho com mulheres em situação de violência, tem uma ONG, chamado Instituto Mulheres em Cribo, que era um projeto social, eu acabei estruturando dentro de uma ONG, faço um trabalho também no CEAM e no NUAM, conforme eu já havia comentado, com grupos reflexivos, voltado para mulheres que recebem o benefício da Prefeitura. A ideia é ajudar essas mulheres, até porque o benefício acaba, você recebe durante seis meses e pode prorrogar por mais seis, mas é ajudá-las nessa caminhada, o benefício acabou e como é que você vai sobreviver, porque essa questão da convivência com o agressor tem muito a ver com a não geração do mundo. A gente está dependendo do agressor, ele está devido a não viver. E aí quando você começa a fazer um trabalho com elas, você descobre coisas incríveis, assim, tem a boleira fantástica, tem a nutricionista que abandonou a sua profissão, mas que tem assim, um know-how fantástico, uma bagagem enorme, tem aquela cozinheira, aquela que faz doce, tem uma, eu vou falar bem rapidamente, porque isso me comove muito, tem muito a ver com a Zenita também, né? Está tudo muito conectado, né? Tem uma mulher de 76 anos, que participa desse grupo e ela teve um câncer, ela viveu com uma mulher mamética durante 20 anos e era agredida de todas as maneiras. Tinha uma situação financeira ótima, mas tinha uma situação afetiva, emocional mulheres, entre mulheres. E tem uma jovem de 22 anos no grupo. E essa mulher de 76 anos, que é assim, eu digo que quando ela entra, foi, nossa, o sol chegou. Ela tem um brilho. Quando ela decidiu sair de casa, alugar uma kitnet, ela despertou, ela floresceu. E aí ela chega já ajudando todas as outras mulheres. Eu brinco com ela, você vai trocar de lugar comigo, né? Porque eu não preciso falar mais nada. Você chega, o seu brilho está irradiando aqui de uma forma impressionante. Porque, é claro, uma mulher aos 76 anos, tem a coragem emocional, né? Se desdobrar, né? Se renovar. Impressionante. E ela vai com aquela bolsinha, colos... Coloscomia, né? Coloscomia, né? Ela vai com a bolsinha. E aí, quando ela chega, e aí ela faz doces. Ela foi marchando lá atrás. Essa mulher foi empresária, ele banca de jornal. Essa mulher tem uma história. E aí ela chega, quando alguém começa a chorar, ela, de repente, ela fala uma coisa que... E é uma coisa, assim. E o grupo tem essa força, né? Porque é uma energia que vai vibrando. Vai circulando. Vai circulando. É muito forte. Alimenta. Você que é coordenadora, você que... Eu conduzo um dos grupos. Isso. São vários grupos, né? Esse eu conduzo com uma assistente social. Ela faz toda a parte do benefício, né? Do esclarecimento de dúvidas, porque ela coordena essa questão. E eu faço toda a parte da condição do grupo reflexivo, do trabalho mais psicoterapêutico, né? Então, a gente faz de tudo. A gente dança, a gente canta. E a gente dá a gargalhada. E elas, no começo, elas ficavam muito encolhidinhas, porque o corpo conta a história, né? E assim, encolhidinha, com voz embargada. Agora, elas levantam, elas se abraçam. Façam muitos exercícios de conexão entre elas, né? E nós estamos de quarto encontro. São oito desse grupo. E a mudança, assim, elas já querem fazer festa. E eu faço o mapa dos sonhos com ela. E elas se enxergam naquilo, né? Algumas não sabem o que eu escrevi. Então, elas desenham. E elas participam do mesmo jeito. E outro dia, uma contou uma história também que eu fiquei muito marcada. Ela apanhava muito, 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 muito. Quinze anos apanhava. E aí, ela dizia que apanhava... Muitas vezes, ela se encolhia apanhando na frente dos filhos, para que ele não se virasse para os filhos. E ela dizia, e eu... Minha maior tristeza é porque eu era fraca. Eu falei, você era fraca? Isso é fraqueza? Isso tem outro nome. Não é justo. E aí, ela falou, olha, eu não sei o que me deu. Fui dormir. Um dia, eu acordei. E foi despertando uma gigante dentro de mim. E aí, ela faz o movimento, né? Aquela coisa da semente, né? De repente, despertei. E ela fala, e saiu um gigante dentro de mim. E aí, eu falei, nunca mais isso vai acontecer. É claro que ela partiu ali por uma agressão a ele. E ele se encolheu. Ela colocou ele para fora de casa. E ela, foi muito curiosa. Ela falou, coloquei ele para fora e fui ao salão. Fui fazer o cabelo. Cuidado na imagem. E você fez, você saiu depois? Não. Eu fiz o salão, alisei o cabelo, fiz uma maquiagem. Voltei para casa, fui assistir televisão. Uma porque eu queria me sentir. Aquilo para mim foi importante. Então, são muitas histórias, sabe? É muito forte ouvir isso, né? Porque a gente acaba se conectando, né? Com questões nossas também, né? É muito forte. É muito forte. É muito forte.